Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Aí sem neto MT, esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ do vale, o moleque é castagete Ele tá embrassadão, socrando na xiriguete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete, tudo nessa xiriguete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete, tudo nessa xiriguete Mas o que as mulheres querem é o Didi que é prostituto Aí sem neto MT, esse é o DJ Paulinho Esse é o DJ do vale, o moleque é castagete Ele tá embrassadão, socrando na xiriguete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete, tudo nessa xiriguete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, tudo nessa xiriguete E aí E aí E aí